Olá, gente querida! Estamos aqui no Essência Familiar. Com o nosso querido Padre Dalton, com todos vocês, já falamos em alguns encontros sobre celebrar bem o amor, cada etapa, na sua fase, em todas as idades, e, é claro, preparar-se bem, a partir de um namoro, a partir do noivado, para chegar, então, até a graça do casamento, que é vocação matrimonial. Vamos conversar hoje, Padre Dalton, sobre esse caminho do noivado, inspirados até naquela brincadeira que, às vezes, existe por aí, assim, ou você está enrolando ele, hein? Ou você está enrolando ela. Por quê? O casal já namora há algum tempo, estão noivos também já há alguns anos, mas não conseguem se organizar, dar esse passo na perspectiva do casamento. Sempre tem alguma prioridade, alguma coisa na frente. Como que dá para amenizar e conversar toda essa situação? Nós estamos no terreno da fé. Porque a nossa sequência, namoros, namoro firme, noivado, casamento, é uma sequência de quem tem o sentido sacramental do amor. Não é da cultura atual. Então, se é na dinâmica da fé, a primeira questão é, qual o nível de fé desse enrolamento? Para desenrolar, não é uma questão psíquica ou coisa, é uma questão de compreensão do destino da própria sexualidade como um elemento de criar família. E a cultura atual tem uma dificuldade muito grande de colocar a relação amor, casamento e instituição. As pessoas estão vivendo juntas, mas com um compromisso jurídico de um depender do outro, com exigência, se houver ruptura, quem leva, quem fica, quem fica com tudo. Tem todos os escritórios por aí fazendo esse tipo de realidade. Agora, na perspectiva da fé, significaria que os filhos enamorados estão dentro de uma visão. Olha, quando as coisas se definirem melhor, as etapas são essas. Agora, isso significa, do ponto de vista da fé, quem aprendeu pela vida fora, que as coisas têm começo, meio e fim. que é o contrário da cultura atual. As coisas têm um imediato. Ser educado para essa perspectiva de começo, meio e fim, em todas as dinâmicas, vai ficar fácil assumir essas etapas que você lembrou no começo da história. um namoro fixo, depois de namorar bastante, namoro fixo, noivado e casamento. Aí não tem enrolação. A enrolação vem de outras situações culturais muito fortes, porque, em vez da decisão, está prevalecendo as emoções. Eles não decidem, porque as emoções são boas e ninguém fica nessa situação se não tiver utilidade. Sinal que está agradando. E se é um que está levando desvantagem, como é que isso não foi conversado? Como é que isso não leva a uma ruptura? Eu insisto muito. A cabeça de muita gente, nesse momento, não tem uma experiência de fé para viver a sexualidade, o matrimônio como instituição e não apenas como o amor de dois corações. Quem casa, quer casa. Casa é instituição. E casa é para fazer família. É uma instituição. Então, amor e instituição tem que ser compreendido desde cedo. Então, eu disse, em vez da decisão, eles vivem emoções e em vez do compromisso, a gente se gosta. Isso não faz dar passos concretos. Aí você vai procrastinando. Porque não é diante de Deus a história, é diante do meu desejo. Somente. Não é diante do amor-instituição, é do amor-emoção. Do amor-facilidade, do amor-proximidade, do amor-chance, de toques, de sexualidade, de convivência familiar. Então, eu acho que o Estado... É preciso de um choque de fé para poder lidar com essa realidade. Porque ela é uma realidade que considera o amor como um sacramento. Agora, como pastor, como confidente do povo de Deus, você já deve ter encontrado. As pessoas viveram 20, estão juntas há 20 anos, têm filho, e de repente acordam. Mas a gente nunca casou na igreja, como eles falam. Aí eu pergunto assim, o que está trazendo vocês? Está faltando alguma coisa para nós. Então vamos. Então vamos fazer a conversão agora. Vamos dar uma dimensão nova a esse caminho. Se preparem por uma boa confissão para celebrar o sacramento do patrimônio. Não tenha problema, não precisa de grandes solenidades. Há pouco tempo, celebrei um assim, nessa situação, foi o Estado. Os três filhos é que trouxeram todas as coisas que eles queriam lembrar da história do casamento do pai e da mãe. Tinha umas 20 pessoas só, os mais chegados, aquela intimidade. Aí você experimenta esse momento, é um momento de graça importante na vida deles, do sacramento. Não é apenas um rito social. Então, a educação da fé e a educação de uma sexualidade na perspectiva da fé, de crescimento, de evolução, é da pastoral familiar acompanhar a irregularidade dessas situações. Reze conosco, Padalto, a Nossa Senhora que foi noiva também, e o Senhor falou do terreno da fé, da dinâmica da fé, desse choque da fé. Ela é a primeira de nós, dessa peregrinação da fé. se não fosse fé, Maria diria a Jesus, ao mensageiro angélico, aconteça como queres, a experiência da fé. eu acho que é só convidar todo mundo no silêncio da sua casa, nesse momento, parando o que você está fazendo e ouvindo, reza simplesmente, Senhor, ensina-nos a viver na fé, e dá aos nossos filhos a herança de um caminho de fé como uma escolha pessoal para uma vida bem vivida. Amém. Amém. Com a fé de Nossa Senhora, nós queremos assim viver. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima oportunidade aqui com o Padre Douto no Essência Familiar no programa Família dos Devotos da TV Aparecida. Amém.